Se você estiver assistindo esse vídeo, provavelmente é um corte. Então se inscreve no canal, compartilhe com os amigos e aproveite. Nossa, a galera pagou uma graninha pra estar ali. É, o interior é legal por isso. A Black House de Sorocaba. Adoro. A pizza é muito boa. Parabéns aí, João Vale, pelo seu trabalho incrível. É, muito bom mesmo. O público é muito legal também. Tô querendo voltar aí, me chamem. Fiz lá duas vezes consecutivas em dois meses. É uma porrada. É, semana passada. Cara, quando a gente foi, não tinha vendido muito. Mas eles conseguem lotar aquele lugar e a plateia é sempre muito legal. É que eles têm um trabalho também de... Entre as revendas, de chamar o pessoal já público recorrente da casa. Sim. Aí o povo já sabe, né, que não vai pagar. Vou esperar, não vou comprar não, que eles vão chamar. Eles têm uma parada que é muito legal, que eu achei que é um sorteio na hora. Eles fizeram com vocês também? Sim. É que eles sobem no palco, fazem a postagem do elenco na hora e a galera vai lá e comenta na postagem e eles só tem uma pessoa na hora lá. É, eu descobri isso. É uma ótima maneira de fazer todo mundo que tá ali te seguir, né? Porque você tem que seguir a página. Eu vi a postagem do Black House com a foto do Bob do elenco da noite. Aí eu falei, nossa, que incrível. Um monte de comentário, cliquei lá, vi um monte de mensagem. Eu quero, eu quero. O que que o Bob fez? Eu quero, eu quero. Aí caiu a ficha. Ou seja, ninguém assiste o show, todo mundo fica lá. Eu quero, eu quero. Que piada foi essa? Eu quero. Eu quero. Tira um showzão demais, a galera é muito legal e a pizza é muito boa. É, lá é bom mesmo. Mas é isso, né? Sempre quando a gente vai pro interior é um trabalhinho a mais, assim, né? Porque você tem que voltar no mesmo dia, aí tem que ter alguém pra dirigir, essa pessoa não vai poder nem tomar uma brejinha, nem nada. Eu nunca ofereço pra ir dirigindo. Eu tô começando a pensar em pegar uma cidade mais interiorzão, assim, mesmo, pra começar a ir fazer show. É. É pra ver se... Ganhar dinheiro. Mas é isso, esse negócio de Taubaté foi muito legal, assim, um lugar lindão, lindão mesmo. Não, mas o acordo que vocês fizeram, então, tinha que ter sido ajustado pra pagar pizza e cerveja. É que eu entendo, bebida alcoólica, tem muito bar que não... Que a cerveja é a parte, né? É, o mercado não deixa comprar no ticket de alimentação. Quando eu era politarerado, eu ficava chateado. Não, agora compra. Agora que eu fui demitido, aí... É, tá vendo? Agora que eu pago com o meu próprio dinheiro. Quem mandou? Vai pra CLT, vamos assinar a carteira do Bob alguém, gente? Só pra ele ter um... Um ticket? Não, mas hoje em dia também nem ticket. Não, se ele falar ticket, é porque ele tá antigo, né? Porque agora é o VA, né? O cartãozinho VA. VR. VR. Mas o Bob não trabalha há um bom tempo. Faz uns 12 anos que ele parou. Que comediante trabalha? Dificilmente trabalha. Para com isso. Eu quero dizer que eu trabalho no maior agente de publicidade. Você chegou no comédia... Quando você chega no comédia nova, você vê público lá dentro. Ali é trabalho do pai. É nada. Isso aí quer se meter a produtor também nessas horas? Cadê? Caso você tenha gostado desse corte, você tem a oportunidade de assistir a gente presencialmente. Aqui na descrição vai ter um link pra você ter acesso a nossas agendas de show. Vem assistir a gente presencialmente que com certeza você vai gostar muito também. E aí... E aí...